O acontecimento no dia domingo, loran Ruanulu, Resinat, e Manan Tonluru, Resin Lima, obrigado, Baisa e Hospital Regional Oikusi. Sira, nebe Ikanlano, nemai, húsi suku na emeco, cunha, noa, liso. Tuve reportagem, Radiocomundade, atone, lhe foi ao catac, administrador Hospital Regional Oikusi, Manuel da Cunha, retanona confirmação, no relata, onakatac, paciente, nebe Ikanlano, fila, onabahuma, hafen retan tratamento, húsi, doutor especialista, sira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL